Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu canal do YouTube e no meu podcast Always in Beta. Hoje o vídeo vai ser especial, eu vou falar pra vocês três artigos de luxo dos novos tempos. Roda a vinheta aí, editor! Pois é, pessoal, foi pensando... Depois de muito estudar, participei de alguns podcasts, fiz algumas leituras e eu achei fundamental fazer esse vídeo hoje falando sobre os três artigos de luxo dos novos tempos. E aí provavelmente você que chegou aqui, você deve ter visto... A Thumbnail, né? Com uma bela Lamborghini. Não, isso não é um artigo de luxo dos novos tempos. Os artigos de luxo dos novos tempos são tempo sozinho, silêncio, E privacidade, por incrível... Pareça. Quem disse isso foi, inclusive, a Marta Gabriel em um dos seus podcasts. As máquinas podem ou vão, você que é futurista, professor, assumir o lugar de humanos? E em quais empregos, não vou nem perguntar se, mas quais empregos correm o risco de sumirem com essas novas tecnologias? Ótimo, ó. Desde que as máquinas ou desde que as tecnologias vão surgir na humanidade, elas vêm substituindo atividades e eventualmente profissões. Sim. A diferença agora é que a gente está com uma tecnologia que substitui atividades mentais. A gente tem cérebro na última fronteira, tá? As braçais a gente já vem com máquinas há muito tempo e agora a gente está fazendo coisas que só humanos faziam no nível cerebral. O que acontece? Já está substituindo algumas coisas que a gente fazia antes e vai continuar nesse grau. E eu achei legal e trouxe esse assunto para discutir aqui no canal do YouTube, porque se alguém não discutir sobre isso, a gente vai estar cada dia mais ferrado com o quanto que a gente tem perdido a nossa vida. Essa capacidade de consciência e de humanização e tem transferido isso para a inteligência artificial. Primeiro, é importante todos vocês entenderem que a nossa sociedade vive numa transformação há muito tempo, né? Não sei você e do outro lado qual geração que você é, mas eu sou geração Y, sou dos milenários, os milenários, né? Falei errado. Os milênios. Passou com o pneu numa pocinha de lão. Desculpa, gente, os milênios. Para a galera que gosta de hatear aí é um prato cheio, mas os milênios, que eu faço parte, nós estamos acompanhando essa mudança na sociedade. Eu fui um dos primeiros da minha família a ter um computador e isso provavelmente mudou toda a minha forma que eu lido com a tecnologia. Gosto muito da tecnologia, faço bastante conteúdo em todas as áreas, todas as redes. Mas, de fato, existe uma revolução silenciosa, né? Para alguns é o mundo VUCA, para alguns é o mundo BUN, enfim, todo dia está mudando o nome do negócio e cada dia mais as empresas pararam de fazer planejamento estratégico de cinco anos, passaram a fazer planejamento quase semanal, né? Sprint, enfim. E, de fato, vem transformando não só as empresas, mas também a nossa vida. As empresas são um conjunto de pessoas unidas, né? Agora, de fato, toda essa mudança vem transformando nossas vidas. E, quando a gente olha para trás, assim, para quem já leu o livro, Walter Isaacson, que é um autor, assim, absurdamente poderoso, ele escreveu esse livro, Inovadores. E, nesse livro, é literalmente uma bíblia da inovação, da história da inovação. E, no livro dele, eu acho muito legal que ele orienta todos os leitores, ele orienta os leitores do quão grande é a história da inovação do mundo. E, lá, ele fala desde o transistor aos dias atuais. E, a gente acompanha que... E, aí, ele conta lá durante uma parte do livro dele, ele conta sobre a internet, a origem associada à indústria bélica. E, aí, ele fala dessa revolução silenciosa, né? Das mudanças que a gente vem passando, né? Hoje, basta olhar... Hoje, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, várias redes sociais. E, quando a gente olha para trás, como é que era dez anos atrás o mundo? Muitas profissões que existem hoje não existiam há tempos atrás. Copyright, editor de redes sociais, editor de vídeo. São algumas das profissões que não existiam, que hoje existem. E, dez anos atrás, muitos dos programas que estavam rodando no computador, hoje não rodam. Então, a gente vê uma mudança muito grande nas tecnologias. Hoje, você consegue, né? A teoria dos quatro graus e meios, né? Você consegue conversar com qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo está conectada quase em tempo real com você. E, aí, quando a gente olha toda essa história, a gente vê a conexão. Hoje, a gente consegue ter respostas inteligentes no carro, na geladeira, dispositivos, celulares. A primeira nação ou empresa, o primeiro que chegar na inteligência artificial no nível humano, que depois, a partir daí, você vai para a superinteligência, em uma semana dessa inteligência, ela equivale a 20 mil anos de evolução da humanidade. Então, o primeiro que chegar... O segundo não adianta chegar um dia depois, entendeu? Você já perdeu. Por isso que tem uma guerra fria acontecendo hoje, corrida, de quem chega primeiro nisso. Só que isso pode ser extremamente prejudicial para a gente chegar nesse caminho correto. Aí, quando eu começo a ver as discussões que a gente tem no mundo hoje, inclusive, gente, no Brasil, a gente tem que ter um incentivo maior para as áreas de tecnologia, para ter gente estudando, pensando isso. Porque, se você não fizer isso, a gente está atrás de todo esse processo e a gente não consegue, não vai conseguir nem fazer parte da equação relevante disso, né? Os computadores. Então, a gente está muito mais conectado com o nível de informação que nossos ancestrais jamais imaginaram viver. Hoje, num celular, é um míssel, é uma bomba atômica na sua mão. Por quê? Com uma mensagem, uma postagem errada, você pode destruir a sua empresa. Isso, inclusive, conversando com alguns amigos norte-americanos, um amigo meu também do Brasil que mora lá, ele não pode participar em podcast nenhum. Por quê? Às vezes, uma fala dele pode ser exposta e causar uma destruição de uma empresa. Às vezes, uma empresa listada na bolsa. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque nós estamos vivendo um mundo, um período na nossa sociedade, jamais visto. A gente tem um nível de conexão que o próprio conceito de internet das coisas está cada dia mais pulsante na nossa vida, né? Inclusive, quem falou, quem criou esse termo foi o Kevin Ashton, em 1999. Ele criou o conceito de Internet of Everything, que é a internet das coisas. Então, cada dia mais a nossa vida está smart, está mais rápido, está mais conectada. Só que, assim, a gente... E aí, o luxo que a gente tem hoje não é um carro, não é uma casa. O luxo, às vezes, é você ter um momento de silêncio com você mesmo, para você ter a sua própria consciência. Um luxo para você é privacidade. O tempo todo a gente está sendo exposto aqui aos nossos dados, na internet, no computador, nas notícias. Às vezes, para quem é influencer, é pior ainda. Essa pessoa não tem a liberdade que ela gostaria de ter, porque o tempo todo, antes, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eram os paparazzi. Hoje não são os paparazzi. Todo mundo é o paparazzi. Porque se eu estou aqui gravando um vídeo para você e, de repente, tem um prédio aqui do lado onde está uma mulher fazendo dança, eu vou começar a gravar e vou postar isso para o mundo inteiro. Então, é muito excitante o período que a gente está vivendo, porque a gente otimiza os recursos da humanidade. No mesmo tempo, a gente se expõe de um nível absurdo. Quem é influencer ou quem faz conteúdo digital, muitas pessoas me comentam, Tiago, como é que você continuou fazendo vídeo no YouTube? Eu não teria coragem se eu sofresse um hater. e realmente faz sentido, porque a gente não está preparado a esse nível de exposição, de rejeição, de abandono, de crítica. Mas não é o assunto do meu vídeo. O meu assunto do vídeo é falar sobre os três luxos da humanidade, que é silêncio, privacidade e o tão amado tempo sozinho, aquele tempo que você fica sozinho com você mesmo. É tão difícil, né, gente? O tempo todo a gente está com alguém. Sobre os impactos da grande tecnologia que a gente está exposto, eu gosto de citar dois exemplos muito legais que eu coloquei aqui, que é o seguinte. Primeiro, que a tecnologia, gente, vem nos entretendo de uma vez tão de forma interrupta. Ou seja, o tempo todo você está vendo alguma coisa, TikTok, Instagram, Facebook, de uma forma e de uma dimensão muito maior do que a gente poderia imaginar. Eu diria que em todas as dimensões da nossa existência. É absurdo, mas é a verdade. E tem um segundo ponto também que esse cenário tecnológico traz de impacto profundo na nossa vida, é que a tecnologia, ela permite um fluxo de comunicação e de aparelho, emitindo som, barulho, de um nível também jamais visto da história da nossa humanidade. E isso é muito difícil, porque a velocidade que nós seres humanos temos de processar tudo isso, não está acompanhando isso. E aí, você sabe qual que é a consequência disso? É que cada vez mais a gente tem menos tempo e menos silêncio na nossa vida. Quantas vezes você aí do outro lado, comenta aqui embaixo, quantas vezes você teve um momento de silêncio só com você mesmo? E quando você tem, às vezes você acha estranho, porque além das pessoas que você convive, também está a questão das tecnologias. Então, a gente nunca está sozinho, você sempre está com alguém. E cada vez mais a gente tem menos tempo, porque aí já tem um tempo do trabalho para você viver nesse mundo, nesse ciclo, e aí você precisa se alimentar, você precisa morar, você precisa de moradia. E aí nossa vida social também, cada vez mais difícil, porque cada vez mais a gente está entretido nas tecnologias. Então, sim, a gente de fato precisa começar a discutir isso, e por isso que eu comecei a fazer conteúdos mais voltados para essa linha. E aí quando eu vi esse conteúdo da Marta Gabriel no Flow Podcast, que eu vou mostrar a imagem aqui, eu achei incrível, eu falei, cara, eu preciso falar sobre esses três luxos dos novos tempos que as pessoas não estão percebendo. Tanto é que a atenção hoje é o maior ativo do mundo. Quando você entra num vídeo e vê um vídeo passando, às vezes você não pagou nenhum centavo, mas você deu atenção, e a atenção é um dos grandes ativos do século XXI. Vou dar um outro exemplo muito legal também aqui, que eu canso de falar, só você comparar os dois papas, como é que foi a posse deles. Se a gente parar para pensar, não sei se você é dessa época, mas eu sou da época que a gente tinha três, quatro, cinco canais. Hoje você tem tanta opção que às vezes você fica gastando tempo no Netflix, na Amazon Prime, procurando alguma coisa para ver. Isso é péssimo, eu já falei em outros vídeos aqui, a gente tem a paradoxo da escolha, a gente não tem a capacidade de fazer muitas escolhas. O ser humano não foi feito para ter muitas escolhas. Isso é, inclusive, um problema em alguns, algumas pessoas defendem, no meu caso, da própria democracia. Quanto mais a gente discute, mais tempo a gente gasta e pouca decisão a gente toma. Então, isso tudo está comprimindo o ser humano de uma forma que a gente precisa discutir isso e aí usar esse canal do YouTube é que é a melhor forma. É um dos vídeos que eu pretendo até fazer que é a gestão do tempo e gestão das habilidades humanas. Cada vez mais a gente vai ter que desenvolver outras habilidades e aí a capacidade do ser humano de quebrar a crença, de criar novos fluxos cognitivos, ao mesmo tempo também que a gente precisa gerir nosso tempo a fazer só aquilo que realmente vale a pena, só aquilo que de fato é importante para você, não exagerar demais no trabalho ou não exagerar demais no hedonismo, no descanso. Então, é de fato muito difícil e aí a gente vê vários outros processos também caminhando para acompanhar a própria meditação. A gente começa a trazer técnicas milenares para a nossa realidade atual, né? Essa mudança de biohacking, transumanismo e o ser humano nessa roda. A gente precisa discutir sobre esses assuntos, particularmente um assunto que eu gosto muito, que eu tenho esse caráter meio filosófico. A própria filosofia é a mãe de todas as outras ciências e é como se a gente voltasse na época dos gregos que a gente precisar sentar, pensar, refletir e repensar processos, vida, Porque, né? O significado de estar aqui e aí, logicamente, a gente começa a debater religião, a gente começa a debater a nossa vida. Então, é algo assim que para você do outro lado, eu gostaria que você refletisse sobre isso, se chegou até aqui no vídeo, pausa, dá uma pausa, comenta aqui embaixo o que você achou, se tem alguma reflexão que para você faça sentido, seja aqui ou seja no podcast, ao Easy Beta, porque de fato a gente precisa ser ao Easy Beta, a gente precisa estar o tempo todo mudando e se adaptando às situações do mundo, porque eu não acho que vai parar essa velocidade. Quando a gente fala do silêncio, cara, silêncio é uma coisa muito interessante. Tem alguns meses atrás que eu fiquei numa casa de uma amiga minha e a casa é bem isolada na região de Cotia e a casa não tinha nada, a casa é totalmente sem eletrodoméstico, mal, mal meu celular e assim, é um momento que eu tive comigo mesmo tão incrível que você começa a perceber coisas que no seu dia atual, no seu dia a dia, a cultura da empresa, o trabalho, os familiares, os relacionamentos vão te desgastando de uma forma que você para de ter esse momento com você mesmo, essa consciência, essa conexão com você mesmo para até você tomar decisões melhores, aquelas decisões será que eu quero mesmo fazer isso? Será que eu gosto do que eu estou fazendo no meu trabalho? Ou simplesmente eu estou vivendo, eu estou deixando a esteira rodar? Então, a gente tem sensor de carga, a gente tem celular, a gente tem televisão monitorada, celular, computadores, a gente tem também urbanização do planeta, então assim, a gente começa a ter uma pressão externa tão grande que às vezes você não consegue olhar internamente o que de fato você quer e aí quando você vai ver você chegou numa idade em que você não está fazendo o que você quer, você está fazendo muito por conta só do dinheiro ou só por causa da vaidade, do status, então é algo para a gente realmente refletir, então você que está vendo o vídeo, pause esse vídeo agora, dá aquela refletida que é muito importante. Para o vídeo não ficar muito longo, porque esse assunto é um assunto que eu gosto muito e se você quiser que eu direcione para algum especificamente comenta aqui embaixo, é porque na minha opinião isso é um artigo de luxo, claro, ah Tiago, financeiro, não, dinheiro é importante gente, dinheiro é uma tecnologia, ele é importante, não é à toa que eu estou fazendo vídeo no YouTube, estou compartilhando meu conhecimento, mas eu tenho como meta um dia chegar para ganhar alguns dólares no YouTube, logicamente. Agora, essas três questões, o silêncio, o tempo sozinho e privacidade, é um artigo de luxo tão grande, por quê? Porque você não tem tempo de ter consciência do que de fato você quer fazer, eu acho que o ser humano já está indo para a tecnologia sem utilizar todo o potencial e toda a consciência que nós seres humanos temos, e aí eu poderia entrar em vários assuntos aqui, mas a minha ideia é refletir, é você escutar no seu carro e refletir, falar, cara, pois é, será que eu tenho tido tempo sozinho? Será que eu tenho tido a minha privacidade de fato? E isso muda tudo, muda os relacionamentos, muda o ambiente de trabalho, muda a relação com a sua família, né? Infelizmente, é algo que eu preciso melhorar, às vezes a gente fica o tempo todo na tecnologia, mas até que a nossa família, os nossos relacionamentos, então a gente precisa de fato harmonizar tudo isso, porque a gente não sabe como é que vai ser e na minha opinião cada vez vai ser mais intensa essa questão da tecnologia, então nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos desenvolver habilidades para ter mais consciência do que a gente faz, consciência do que a gente escolhe, que a gente possa utilizar quando possível o nosso tempo da melhor forma, o silêncio quando é necessário e principalmente a questão da privacidade, é legal a questão do silêncio, porque às vezes você que trabalha com gente, quantas pessoas já me falaram, trabalho com gente, Tiago, eu chego em casa e só quero ficar em silêncio, porque existe também um músculo a ser trabalhado, a questão do silêncio, sabe? E a meditação preenche um espaço muito grande nisso, enfim, espero que vocês tenham refletido, eu vou colocar aqui embaixo o texto na íntegra da Marta Gabriel, que ela fala sobre esses três luxos, que eu resumi um pouco aqui para vocês, se você não concorda, coloca aqui embaixo, seja meu hater, se você concorda, comenta também, me ajuda a continuar fazendo conteúdos como esse e alimentando o meu hobby, que é compartilhar um pouco da minha opinião, das minhas leituras aqui com vocês, um grande abraço, uma ótima semana para você e vamos junto nessa, valeu pessoal! tchau! tchau!